Música Gastronomia, saúde, música, cultura, arquitetura, decoração. O programa que é a cara de Brasília está no ar. Boa tarde! E olha só o que a gente preparou para o Inside de hoje. A transformação de saúde do Digão do Raimundos, dicas gastronômicas, programação cultural no Partiu, bate-papo com a irreverente Carmela e muito mais. Não saia daí, o Inside começa agora. Música E o programa de hoje começa com uma matéria bem especial. Ele luta com a obesidade desde criança e tem passado por uma transformação de saúde incrível. Eu acompanhei um pouco da rotina de exercícios e nutricional do músico Digão do Raimundos, que tem inspirado muita gente com essa história. Olha só! Música Digão, eu começo o nosso bate-papo te perguntando, quando que deu esse estalo, quando que virou essa chavinha, agora eu vou cuidar da minha saúde? Pois é, foi no final do ano passado, eu fiz um exame, constatei que eu estava entrando numa pré-diabetes, né? O ponto da glicose já estava em 106, 104, uma coisa assim. E aí eu assustei, né? Eu vi que as taxas estavam tudo muito altas, PCR, um monte de coisa. Eu falei, meu Deus! E o peso, né? Eu estava com... Cheguei a 146 quilos, então eu nunca tinha estado tão gordo na minha vida. E aí eu falei, não, chega! Música E com a sua rotina de shows, sua vida super corrida, como é que você está conseguindo conciliar dieta, exercício físico? Por exemplo, você faz exercício em hotel, no quarto de hotel, como é que você está fazendo? É, o que que acontecia antes comigo, né? Tudo que eu conseguia perder na semana, eu ganhava no final de semana, com a rotina de shows, né? Porque a gente vira, troca a noite pelo dia, você... é mais difícil para você se alimentar direito, para você dormir, então o cortisol vai lá em cima. Só que dessa vez eu falei, não, é sem desculpa, vai ter que ser durante a semana e final de semana. Então, os hotéis que têm academia, eu vou na academia do hotel. Às vezes a cidade tem a companhia, né? Que nem BH, Rio de Janeiro, São Paulo, eu consigo ir na própria academia, nessa que é o Malho. E tem outras também de amigos, né? Que me dão cortesia. E eu uso o show também como um aeróbico. Música Música E fisicamente você já alcançou ótimos resultados. O que que você ainda quer mais? Eu não sei mensurar quanto que falta ainda, mas ainda falta um bom caminho. E o principal, né? Que é você chegar lá e se manter lá. Então, esse que pra mim, que é o realmente que vai ser a minha vitória, eu conseguir manter dessa vez. Então, falta aí... deve faltar... eu quero chegar uns, sei lá, uns 95 quilos na balança. Entre 90 e 95 quilos. E o percentual de gordura é 10%. Eu já cheguei a 19. Legal. Apesar de ainda, né? Não parecer muito, mas eu tô com 19%. Mas esses 10% é difícil. Mas eu tenho certeza que você vai conseguir. Eu vou conseguir, porque dessa vez... E a gente vai acompanhar agora a sua consulta no nutricionista. É. Pra saber tudo da sua dieta. Ah, é? Você vai lá no nutricionista? Ah, que legal. Ele vai entregar tudo agora. Música Eu não sou daquele nutricionista que tem um padrão de dieta. Eu acho que assim, a dieta tem que ir de acordo com a conversa. No início, eu acabei propondo pra ele, pelo que eu imaginei que fosse dar mais resultado, realmente fazer uma redução no carboidrato. Só que não é aquela low carb que muita gente imagina. As pessoas imaginam que low carb é só você cortar carboidrato e pronto. Não é. Eu reduzi o carboidrato dele, eu não cortei. Diminuir farinha, diminuir pão, farinha branca, açúcar, esse tipo de coisa. E a gente meio que, querendo ou não, a gente não conhece a pessoa. Então tudo fica meio que um teste. Na outra consulta que ele veio, depois de um mês, eu vi que deu muito resultado. Ele conseguiu perder gordura, ele conseguiu ganhar massa muscular. Então eu vi que o caminho estava certo. O Digão está muito acima do esperado. Ele me surpreende a cada dia. Eu falo muito assim que emagrecer não é a parte mais difícil. O difícil é fazer o que precisa ser feito para aquilo. E ele mostrou que está disposto. Mesmo com toda a dificuldade de agenda, de madrugada, por conta de show, ele usou isso como desculpa. Porque a grande maioria tenta usar a desculpa primeiro por não ter feito. Então ele me surpreendeu muito. Ele foi muito além do que eu realmente imaginava. E de fato ele está de parabéns. Eu sou um cara fácil, né? Eu gosto de tudo, né? Então para mim não é muito difícil. Eu gosto muito de salada, eu gosto muito de legumes, eu gosto de tudo. Então isso para mim não foi muito difícil. A gente conseguiu baixar na balança mais de 20 quilos. Mas houve também a troca de gordura por músculo. Então essa conta, a balança não é muito amiga da gente nessa hora. Emagrecer não é só estético. É mudar de vida. É você ganhar vontade de viver. O painel decorativo é uma das tendências do design de interiores e traz diversos benefícios ao ambiente. Hoje, Vivian Maia conversa com a gente sobre esse tema aqui na Finitura Acabamentos. Quais são os tipos de projetos que normalmente os painéis decorativos valorizam mais? Os painéis decorativos valorizam qualquer ambiente. Eu gosto muito de trabalhar com painéis, principalmente em pedras naturais. Quarto, lavabo, sala. O melhor é que ele pode ser personalizado. Então ele tem a identidade do cliente, fica sofisticado e fica exclusivo. Me conta sobre as vantagens desse material. Uma das maiores vantagens que eu gosto muito é a questão da paginação, da liberdade da criação. A tecela, ela me dá essa liberdade. Eu posso fazer um projeto, fazer o desenho, que eles me mandam essas pedras. E é um trabalho muito artesanal. E isso fica muito bacana, porque você vê que tem amor naquela pedra pequenininha. Às vezes a gente faz uma aplicação de um cristal. A madeira também compõe, fazendo os recortes. E isso é muito bacana. É uma das coisas que eu adoro. A liberdade de criação. Aqui nós temos uma peça em pedra natural, que eu gosto muito de trabalhar com ela. O corte dessa peça é feito com água. Isso traz uma precisão e um acabamento perfeito. E o desenho, né? Então eu posso pedir para a fábrica qualquer paginação, qualquer desenho, que ela vai produzir exclusivamente para o meu projeto e me dar essa exclusividade. Vem até a loja Galeria Finitura Acabamentos e conheça várias opções de painéis decorativos que vão te encantar. A clínica de urologia Andros foi criada em 2003 com o objetivo de oferecer atendimento urológico de excelência em Brasília. Saiba mais agora! A clínica tem uma estrutura moderna e confortável. Quais são os serviços que o paciente pode encontrar aqui? O que nós procuramos na clínica Andros é realmente a gente poder oferecer um tratamento, um diagnóstico, um atendimento completo, desde a criança até o adulto, o idoso. E realmente ter um atendimento de qualidade em que o paciente consiga resolver todas as suas questões urológicas dentro da nossa clínica. A gente atualmente oferece serviço de ultrassom, estudo urodinâmico, conseguimos também fazer diagnóstico cada vez mais preciso, por exemplo, com a biópsia e difusão de imagem para diagnóstico de câncer de próstata. E se o paciente precisar de um atendimento, um tratamento de urgência, a gente consegue encaminhar rapidamente. Então o nosso objetivo aqui é fornecer um diagnóstico, um tratamento de qualidade com toda a estrutura da clínica moderna e inovadora. O centro é referência em cirurgia robótica no centro-oeste. Em que consiste essa técnica? A cirurgia robótica é a forma mais moderna e tecnológica que nós temos para realizar cirurgia minimamente invasiva na atualidade. Ela é um avanço da cirurgia laparoscópica. A tecnologia permite que o cirurgião fique sentado em um console através do qual ele tem uma visão ampliada e magnificada das estruturas a serem operadas. E através deste mesmo console, ele é capaz de controlar os braços robóticos que estarão conectados ao paciente através de pequenos furos, dispensando a necessidade de realizarmos grandes incisões, como a gente acabava fazendo nas cirurgias convencionais. Em função do caráter minimamente invasivo da cirurgia, o paciente se recupera mais rápido, ele fica menos tempo internado no hospital, ele vai embora mais precocemente para casa, podendo retornar de uma maneira rápida ao seu trabalho e às suas atividades habituais. Estamos no Novembro Azul. Também é hora de chamar a atenção para os cuidados com a saúde masculina. No próximo sábado tem mais conteúdo exclusivo para você, aqui na Clínica Andros. Não perca daqui a pouquinho, aqui no Inside. Bate-papo irreverente com a Carmela e dicas de programação no Partiu!